E não sai. Vai, tu te a vigiar. Cuidado com os rollbacks. E aí tu. Posso descer? Podes, podes. Deixa-me tapar isto. De facto fiquei sem blocos. Toma, toma, tenho mais. Eu também tenho. Fiquei sem blocos daqueles. Ok. Os creepers não coiso. Exato. Dead end. Sim. Espera aí. Bora, bora, bora acampar, bora acampar. Para aqui, para aqui. Vamos fazer já as Golden Apples e Sud, que menos críticos podem dar jeito. Vamos acampar um bocadinho. Faltam 15 minutos. Crafting table. Não tenho. Não tens? Eu faço, eu faço, eu faço. Ok. Com certeza. Com certeza. Estamos no nível... Já não me lembro como é que se é o nível. Isto mudou tudo. F3. F3. Sim, não é isso. É o do meio. Estás no nível 13. Ok. Espera aí. Vamos lá. O que é que nós precisamos fazer? Golden Apples. Está certo. Tenho nove. Eu consigo fazer uma também? Espera aí. Consigo fazer duas. Consigo fazer uma. Pronto. Quando quiser comer esta... Golden Apples, se não me engano, é dois corações, não é? Ah... Não sei. Bora fazer branch. Não me apetece arriscar ali. Ok, ok. Dois para subir é que é fedido. Ah, isto depois deve teleportar-nos. Se calhar. Um meet-up. Só espero que não sejam as barreiras em que eu iria matar-nos. E se for isso é que é fedido. Se for isso é melhor já fazer um plano de fuga. Ui, temos a Stronghold aí em cima, fuck. Ou lava e Stronghold aí em cima. Isto é perigoso. Eu não vou por aqui. Não vou por aqui, não. Ya. Muito por causa de Stronghold. É mais pela lava. Mas... A lava está para seco o bolo d'água. Pois. Mas mesmo assim... Arriscar. Como é que eles estão? Continuamos melhor que eles, por isso. Se calhar fazia já umas escadas para cima, não sei. Pá, já. Se calhar. Eu vou ver se arranjo Dima. Ou Stronghold, foda-se. Por aqui. Também vai dar Stronghold, aposto. Pois. Oi, gravilha. Cuidado com isso. É só uma. Isto vai dar a fucking Stronghold. Opa. Isto está-me a dar... Estamos a voltar atrás aqui. Sério? Ip. Isto de cada gravilha dá flint anti-steal? Dá flint? A maior parte sim. Ok. Queres fazer o sketch para o PVP? Pá, podemos fazer um. Espera aí. Estou com o inventário cheio e tenho que dropar a porcaria que tenho aqui. Tens ali lava para dropar. Exato. Pai, é. Tem de ser pedra mesmo, pedra? Ahn... Para quê? Para flint anti-steal? Não, precisas de ferro. É ferro. Ah, é ferro. Ok. Depois é, pensar que era pedra aí. Esquece. Ok, tenho dois. Olha, vou dropar um para o chão. Já está. E tenho aqui outro. Ok. Consegui. Eu tenho dois. Ok, ok, ok. Vou dropar um. Também. Obrigado. BBA. BBA. Vou só organizar o inventário. Vou morar sem as palavras também. Ok. Isto é lava. Olha, apanhei o teu balde de água. Sem água. Yeah, yeah. Foi a sentação. Uau. Bem está. Está ao rubro. Faltam 12 minutos. PGP frenético, mano. Doze minutos. De comida. Estamos bem. Também. Vou limpar para aqui. Assim. Ok. Já limpei alguma porcaria. Bem, este último tempo pode ser para tentar fazer branch mining. Se calhar é melhor. E o camandro e pronto depois. Camandro. A gente deve ser teleportado provavelmente. Fica bem que sim. Mas agora, nota-se que estão a jogar com bem cuidado. Nunca mais perderam vida, é isso? Yes. Mas agora, deve-se ter metido num buraco ou algo assim. Só espera é que o equipamento deles não seja muito bom. Fizeste o máximo... Ah! Lava! 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 Socorro! Não, 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 não. Estou bem. Estou bem. Vou comer uma maçã dourada. Come duas. Espera, 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 espera. Então. Ui, 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 ui. Cuidado, cuidado, cuidado. Como é que foi isso? Estava a minar para a frente e não vi o bloco. Estás bem? Eu dou-te uma golden apple. Toma, toma, toma. Foda-se, que merda. Já não tive golden apple. Tenho três. Não devia ter comido quando estava a arder. Não. Então agora é procurar o ur. Caga. Ah, já estás a recuperar. Pronto. Vais ficar parecido comigo. Ui, que misto tudo mudou. Bem, vamos. Procurar gold. Pronto. Caga, cara. Deixa eu ver. E agora está equilibrado para caralho. Agora é esperar que eles não estejam tão bem equipados. Também zombis. Os zombis podem dropar ouro, se não me engano. Ah, não é ferro, acho. Não, é ferro, é ferro. Vamos tentar contornar os gatos. Ui, está aqui o creeper. Que susto. Falta dez minutos. Ok, temos dez minutos para não fazer merda. Está aqui, ok. Está aqui e lá. Está aqui e lá. Estou muito burro. Vou tentar contornar este caminho que a gente queria ir. Pois. Estou mesmo burro, caralho. Ah, acontece. Podia ter... Não, podia ter posto um balde de água. E depois é que pousava... Não estavas à espera, não. Uma maçã. Epa, pronto. Aqui pode haver gold. Olha, gold, 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 gold. Já está, já está. Olha, zombi, zombi. Pera, pera. Antes de tudo. Estou recolhado. Ai, bateu-me. Escoleto, 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 escoleto. Escondo. Pera, pera. A gente tem de o matar, meu. Pera aí. É, temos de fazer aquela barrera bonita. Faz a barrera, que eu estou a fazer de caminho neste momento. Pera. Ops. Ou pode passar por aqui para este laço. Pera, pera, pera. Deixa ver. Onde é que ele está? Ah, ele está ali. Vou avançar devagarinho. Escolete. Aça não é pra matar. Calma. Ok. Vou avançar. Vida puta! Uou, cara. E tu estás quanto? Estou bem, estou bem, estou bem. Estás? Estão a perguntar as coordenadas. Espera, a gente não estamos esperados para isso. É apanhar aquele ouro, fazer mais uma Golden Apple. Ah, ok. Vamos contorná-lo, vamos contorná-lo o esqueleto, é o melhor. Onde está o gold? Ah, está ali. O melhor é contorná-lo o esqueleto, acho que eu arranjei aqui um caminho, espera aí. Espera. Vai, 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 ele não está a olhar para ti. Ok. Vai. Agora eu não sei se o gold está aqui à minha frente ou não, espera aí. Ele está a ir. Calma, 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 está para isso. Não, não é isso, não é isso. Está aqui, enganei-me, não era isto. Ele disparou mesmo, acho que eu não disparou. Não, não. Espera, vou iluminar. Onde é que está o gold, que eu já não lembro. Espera aí, eu vou matá-lo. Obrigado, já consegues, acho. Conseguiste? Oh, meu Deus, isto está a arder. Ah, já passou. Já, consegui. Ilumina, ilumina. Tenho ouro. Já, nós devíamos ter ido à nether. Ah, pois, obsidian. Pois. Inviste. Estou já a iluminar tudo à frente, vai iluminar. Ui, esqueleto! Vá, recua. Ui. Não. Ok. Não perdi muito, acho que nem perdi sequer. Estou a iluminar, há aqui mais ouro à frente. Estou a atacar. Ok. Ok. Apanho ouro atrás. Atrás? Temos atrás. Sim, sim. Não te lembras? Ah, pois. Ok, eu apanhei já aqui algum. Tenho cinco, ainda não chega, para mais uma golden apple. Eu tenho três apples. Três, quatro, cinco. Tenho cinco. Ok. Seis, sete. Ok, ok, ok. Oito. Junta comigo, junta comigo, pois todos. Oito. Ok, sete. Oito, junta comigo, junta aqui. Já, oito. Toma, cara. Dá-me ouro, dá-me ouro todo. Toma outra maçã. Quer dizer crafting? Toma crafting. Eu tenho maçãs, eu tenho maçãs, mas já. Troças da crafting? Noop. Tens crafting feita? Noop. Eu posso fazer. Temos sete minutos, bora. Feito. Espera. Treze, dá para duas golden apples, acho que não, pois não. Treze. Dá para uma e acho que fica a rasca para a segunda. Espera aí. Vê lá. Oop. Falta três. Três. A gente tem que pelo menos comer mais uma golden apple. Quem? Estardeiro. Comes tu que ficas com o full vida? Não, não. Para isso comes tu. Convém é termos os dois o máximo vida possível. Ah, pois. Haste visto. Ok. Cuidado com a lava. Oh shit, creeper. Foge, 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 foge. Foge. Não, não, não. Calma, eu vou. Matou, matou. Já está, já está. Pronto. Vamos aqui a cima. Estava a ver que ia empurrar o patito. Extra gold, caga, caga, caga. Yeah, yeah, extra gold. F***. Ves para o nosso caminho velho. Velho. Qualquer das maneiras, vou-te já dar a golden apple. Está ali. Olha, a mesa ficou aqui. Oi. Caga, caga. Eu dou-te. Está aí. Tu é que vais precisar mais do que eu. Como já? Ou guarda? Guarda, guarda, guarda. Ok. Porque do momento posso ser eu a precisar. Pois. É melhor. Agora, aqui ao pé da lava é graficificado, porque aqui eventualmente poderá haver cenas, percebes? Pois. Vamos aqui minar ao pé da lava. Olha aqui lava outra vez, filha da p***. Filhada a p***? Tirar a p***? Gravilha? Olha o ouro, ouro. Nice, 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 nice. Pera, pera. Não sei. Tenho que tirar a gravilha primeiro. E ter a certeza que não há mais. Vou eliminar à volta Porque isto é perigoso Dois Três Três é o que chega E lava Não morras Tens água? Tenho Onde é que estás? Aqui Eu acho que cuidado da partida mesmo Eu vou partir este aqui primeiro Ok? Pronto Partiste Mas sai daí Pois Ficaste com água Que reflexo Pronto Um Três Segura três Tens a crafting? Tenho Eu vou buscar Parece um dos dois Ficaste tu com ela ou não? Não Mas eu consigo fazer Queres que eu faça? Podemos fazer Caga nisso Bora Já temos cinco minutos Temos de poupar tempo Já podemos comer cada uma Manda aqui para a nossa mini-bass Bora Bora Aqui iluminar Polícia polinão E vamos pitar Eles agora vão ver a nossa vida a crescer Vão ficar Again Oh Olha o gajo comeu uma sandorada agora Esta puta Dá-me uma Cabe-o de comer Dá-me uma Cabe-o de comer Toma Então vamos comer os dois agora Vamos comê-lo Está aí no chão Apanha-me Apanha-me Só para não tirar a saída crafting Toma Agora já está Apanha-panha-panha-panha Aí Minha macota Caralho Ok Vamos comer Um brinde Um brinde Um Dois Três É Lagou E Rollbacks Já está Recuperations Oh vou buscar a vida completa Ah pronto Eu Promei 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 Tu vais para um lado ou para o outro Nunca se sabe né Vês Pá a qualquer das maneiras GG para nós É Que patichu Vamos bem Ok só Oi Lava Ok já não tenho mais picareta Nem eu Que se a foda também acho que não vou perder tempo Faltam dois minutos por isso Whatever Mas ainda tínhamos duas maçãzinhas Pá preparar o Flint and Steel Para o pé da espada Exato é Começar a preparar a porrada Preparar a porrada É pena não temos arco Mas ainda posso fazer Lava Não morras Pronto pronto Já está Fazer arco Controlar Sabes fazer arco? Sei Sei Toma E Toma Faz aí dois Por isso Ok Eu tenho quantas setas Tenho sete setas Tens alguma seta? Tenho uma Ok Eu depois já estou Ele perdeu vida Um deles Faz Faz isso E eu dou-te algumas setas Sempre é melhor que nada Toma Então isto está para aqui Feito Sim E toma Toma aqui algumas Fico com três Não Dá quatro para quatro Então dá-me uma então Um minuto E agora ou nunca Deve Have Have A good PvP Bros Bora Vai ter TP Vamos lá Paradinho Flint Eu até quero o flint O pé da espada E o caralho Ao lado Não Eu quero o flint O flint ao lado da espada E o bow a seguir Bora Qualquer das maneiras GG 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 man Uma hora Uma hora Uma hora Aqui Uma hora Bora Quanto? Quanto é que falta? Acho 15 15 segundos Quer ser? Vamos Já vamos Já que eu queria fazer o aquecimento Estamos bem de vida Ei Tu perdeste vida agora? Não Não Fica com esta Foi tão estúpido Estamos mais ou menos Ela por ela Isto vai ser tão renido Calma Ah ok PvP Inable em 15 segundos Eles até dão uma crafting Ah este é muito mais pequeno Shift Vai em shift Vai em shift Isto parece anger games Mano Não é para nada Ah meu Já está Isto não parece anger games Bora para um ponto alto Se calhar é melhor Achas? Pelo menos para ver se os encontramos Olha tem uma barreira esta merda Está ali uma crafting em cima de uma árvore Isto tem uma barreira a andar E aí Isto tem uma barreira Para a gente ir ter uns com os outros Isto vai ser assim Cuidado com os lados Tenho medo que eles tenham arco Oh estou a vê-los Estou a vê-los Onde? Um tem botas e espada diamante E tem arco Ia ia estou a ver Arco também Certo é nu Ah fuck Vem agora é porrada Cuidado eles ainda têm o arco Eu estou a ir para ti Cuidado Queimei um Morri E morri e não sei se matei algum Estás onde? Ah pus marder lol Morrestes? Vou morrer provavelmente É já morri Morrestes? Ok GG Ah que merda Nenhum deles morreu depois não? Não Mas o 1 deve ter ficado GG O 1 deve ter ficado a soro Ficou 2 a 1 e meio Eu dei-lhe bem nesse 1 e meio E o outro ficou a 4 5 5 de vida Foi bem Foi um bom PVP Foi fixe Foda-se do caralho Pá curti Despedidas mano Foi fixe Foi ótimo Um abraço A todos Obrigado por terem visto E até a próxima Pessoal já sabem Conto com o vosso like Visite o canal do Big Smoke Que está aí na descrição E pronto É isso Se quiserem mais O HC Digam aí nos comentários Que eu tento sempre trazer Curti o web de server Obrigado Big Smoke Por ter mostrado E pronto É isso Partem-se bem pessoal E vemos no próximo vídeo Tchau Beijinho Tchau